Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e estamos aqui para mais uma dica rápida com o R. Hoje nós vamos mostrar aqui como você pode fazer o teste T e o teste F para comparar médias e varianças de duas séries. Eu vou recomendar aqui fortemente que vocês olhem o livro de estatística básica do Bussabi Moritim e os posts que vocês encontram aqui, esses são posts do próprio livro do Bussabi Moritim. Recomendo fortemente que vocês deem uma olhada lá. Nós faremos aqui um pequeno exemplo com esse dataset do Bussabi Moritim e depois um dataset aqui que a gente vai fornecer para vocês e aqui um outro que também é do Bussabi Moritim, mas que é um pouco diferente, uma forma interessante de vocês trabalharem. Então vamos lá, vamos fazer essa comparação então. Sejam esses dados aqui para duas máquinas, uma máquina A ou máquina B. Nós temos ali então seis observações para a máquina A, seis para a máquina B. Poderia ser até diferente também, tá certo? O tamanho da amostra. Neste caso eu posso calcular as médias, min da máquina A, min da máquina B e as variâncias também da mesma forma e assim podemos ver aqui alguns resultados já em R. Mi A 138, Mi B 135, S² de A 40 e S² aqui, seria o equivalente ao σ², né? A variância de B 36.9. Primeiro passo, queremos comparar as variâncias. A minha hipótese nula, H0, é que as variâncias são iguais, tá certo? A hipótese alternativa, eu estou fazendo um teste bicaudal, então a hipótese alternativa é que as variâncias são diferentes. Nós vamos usar o comando var.test para comparar essas duas amostras. Então aqui eu já tenho já o meu chunk aqui, o meu comando, né? O meu teste vai ser var.test, x vai ser a série da máquina A, o y na máquina B. Eu pus um nível de confiança, um confidence level de 0.9 e eu devo especificar que a alternativa é o two-sided, ou seja, o bilateral. Nesse caso ele fez um teste F, né? A rotina do R, não precisa de um pacote nenhum, ele é já instalado previamente no base, né? No Rbase. E a gente tem ali o F calculado, então, de 1.08 com um P velho de 0.93. Portanto, nós não temos como rejeitar H0 e, portanto, nós vamos concluir que as variâncias dessas duas séries são estatisticamente iguais ao nível de 90% de confiança, ok? Para comparar médias é parecido, a nossa H0 é que as médias são iguais, a alternativa vai ser bicaudal também, as médias são diferentes. Neste caso, ele é o equivalente a fazer um teste de que a diferença entre as duas médias é zero, tá certo? Então, nós temos ali o comando t.test, a função que nós vamos usar, ela é base também no R, está dentro do pacote status, então, a gente não precisa instalar o novo pacote, já é carregado na hora que você entra no RStudio, né? E a gente vai fazer esse teste, então. Da mesma forma que antes, só que agora eu tenho t.test, x vai ser a máquina A, y, a máquina B, a minha alternativa two-sided, e eu estou considerando que as variâncias não são iguais, então, está ali var.equal igual a false, tá certo? Esse f aqui é para false. Neste caso, o meu t estatístico aí pelo método de Welch foi 0.6, e o pvelho 0.55, portanto, eu não tenho como rejeitar a hipótese nula, e assim estou concluindo que as médias são iguais. De fato, se você for olhar ali um pouco para baixo na saída, você tem aqui a média de x, 138, a média de y, 135, bastante próximo, tá certo? E a gente, então, finaliza essa parte aí, concluindo para o teste de médias. Agora, eu vou usar os dados também do livro lá, do Sabe Morettin, os dados de educação básica, os chamados dados do CD Brasil, nesse caso do ano 2007, a gente tem aí como baixar esses dados aí, esses LS, tem aí o endereço indicado, e aí a gente tem as variáveis região, UF, superfície, população e densidade. A gente tem que tomar bastante cuidado com os nomes certinhos que estão nos rótulos das variáveis para poder usar a função que nós vamos usar. Nós usaremos o método com subset, para filtrar os nossos dados. Então, aqui, para comparar variâncias, eu vou de novo usar o var.teste, só que agora eu vou especificar a variável que eu quero, densidade, que eu estou querendo olhar, né, e eu quero entre duas regiões. Então, eu vou escrever agora densidade until região. Eu tenho que pôr igualzinho e instalar no meu dataset. E o meu dataset, eu vou filtrar ele aqui, usando o comando subset, dentro, então, data igual subset, abre parênteses ali, CD Brasil 2007, que é o nome do meu objeto que tem os dados, e aí, depois da vírgula, eu coloco a condição. Eu quero a região in, ali entre dois sinais de porcentagem, o meu conjunto norte e nordeste. Ou seja, ele vai comparar norte e nordeste dentro daquele... Ele vai pegar e retirar do CD Brasil 2007 um subset apenas com norte e nordeste, e ele vai comparar densidade e região entre as duas regiões. Neste caso, então, eu tenho aí o meu F para comparar as variâncias 424, o meu P velho deu bem próximo de zero, portanto, eu estou rejeitando a hipótese nula a um nível aí de 5% de confiança. Neste caso, eu não marquei um nível de confiança diferente, eu simplesmente deixei o padrão, ele pegou 95% de confiança. Vocês têm aí o intervalo de confiança do F e a razão da variância, que foi 424. E se você for realmente olhar esse dataset, você vai ver que realmente os valores são muito distintos entre as duas regiões. Da mesma forma, eu fiz aqui agora para a média e aí o teste T, então, a função vai ser T.teste. Neste caso, eu não pus os valores, tá certo? Eu coloquei a coluna, coluna densidade, coluna região, o meu dataset está filtrado para norte e nordeste, e aí a gente tem também uma rejeição da hipótese nula ao nível de 5% de significância, 95% de confiança, e, portanto, eu fico com a hipótese alternativa, ou seja, a diferença entre as médias, ela não pode ser considerada zero, ou seja, as médias são diferentes. E aí eu tenho embaixo a média de cada grupo, e vocês podem ver que a diferença é bastante razoável. A média para o nordeste é 57, a média para o norte é 4, então a densidade no nordeste é muito maior do que a do norte, estatisticamente falando, e isso está configurado. Fiz agora para duas regiões que têm uma densidade já mais parecida, sul e nordeste, neste caso a média do sul é 50, do nordeste é 57, e aí neste caso o meu T foi 0,53, com o P velho de 0,60, ou seja, bem acima do nível de significância de 5%, e, portanto, eu não tenho como rejeitar, não rejeito o H0, e, portanto, vou concluir que as médias são iguais, neste caso. Ok? Bom, pessoal, se vocês gostaram, deixa aí o seu like, tá ok? Curta esse post aí, o nosso vídeo, e se inscreva no nosso canal, tá certo? Obrigado.